Opa, opa, opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Galera, esse vídeo aqui é super importante, então acompanha aí do início ao fim, que é o que, pessoal? Eu descobri, pessoal, um novo lugar secreto aqui no Adopt Me, que, pessoal, possivelmente está dando aí os novos pets de 2021, que são esses aí que vocês viram na thumbnail. E, pessoal, seguinte, onde eu achei esses lugares? Eu achei no vídeo desse cara aqui, que está passando agora aí na tela, está passando exatamente agora aí para vocês, beleza? Então é o seguinte, galera, vou estar mostrando para vocês, né, o vídeo do cara é totalmente em inglês, então resolvi fazer o meu aqui em português, então vou estar mostrando com vocês esse lugar, vou estar mostrando para vocês, no caso, esse lugarzinho, vou estar mostrando para vocês também, pessoal, os novos pets, né? Vou estar fazendo um vídeo amanhã explicando melhor sobre as novas atualizações que estão chegando aí no Adopt Me, os novos pets, tem novos ovos também, mas, enfim, galera, esse ano vai ser super bacana no Adopt Me, vai ter várias coisas novas, né, e estão tentando renovar tudo pelo jeito. E é o seguinte, pessoal, se você aí do outro lado quer ganhar Robux de graça, acompanha esse vídeo aqui do início ao fim, beleza? Por quê? Porque eu escondi, pessoal, um promo code aqui, beleza? Eu escondi um código de transferência aqui no meio do vídeo, e se você conseguir achar esse código e estar resgatando ele neste site aqui, pessoal, ó, Roblox barra promo codes, que é o próprio site do Roblox, se vocês estarem usando aí, pessoal, vocês vão estar ganhando aí 1.500 Robux, beleza? Que é o valor que está tendo aí neste promo code. Eu soltei um, está pelo vídeo aí, então acompanha do início até o final. E lembrando também, pessoal, que a gente aí está com os nossos sorteios que a gente está fazendo, né? No caso, hoje de manhã saiu já o resultado dos 10 primeiros sorteios lá no Insta, né? Serão 300 sorteios, pessoal, serão 300 pessoas, cada pessoa irá ganhar 300 Robux, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Então, para você participar desse sorteio, galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui vai estar rolando aí o sorteio. Todos que verem esse vídeo vai ter a oportunidade de estar ganhando uns 300 Robux, demorou? E como faz para participar? Aí na descrição tem todos os pré-requisitos que vocês precisam aí estar fazendo para estar participando. E se eu não me engano, a quarta regrinha aí é estar completando o desafio dos 5 segundinhos, que é o que a gente vai estar fazendo aqui agora, né? Vou estar fazendo o desafio dos 5 segundinhos com vocês aqui. Deixa eu só mudar de roupa aqui. Estava usando essa roupa aqui com meus pés que estavam na outra conta, beleza? Mas, enfim, galera, então para você participar, vocês têm que fazer o desafio dos 5 segundinhos. Vou estar mostrando para vocês aqui agora qual é, né, esse desafio dos 5 segundinhos, como vocês vão estar fazendo para passar ele aí. E é o seguinte, galera, basta... O desafio dos 5 segundinhos é bem fácil. É só você, pessoal, dar o like e se inscrever no canal aí em 5 segundos, beleza? É simples, um desafio simples, porém, a única diferença é que vocês vão ter que fazer isso de olhos fechados, beleza? Mas, enfim, galera, então vamos lá. O desafio começa em 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4 e 5! Acabou! Bom, pessoal, acabou. Se você conseguiu, lembra de comentar aí a palavrinha aí, eu consegui, beleza? Para você estar participando do sorteio e também estar recebendo um coraçãozinho meu aqui do zapinho. Demorou? Bom, eu estou reformando minha sala aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Eu vou colocar uma parede um pouco diferente. Tudo branco assim, fica meio estranho, né? Essas janelas aí também eu acho que eu vou tirar elas, galera, porque eu não estou mais gostando dessas janelas. Será que eu deixo tudo preto? É, eu vou deixar tudo preto aqui embaixo. Vou deixar tudo preto aqui embaixo mesmo. Deixa eu até comprar aqui, eu já gastei tudo. Nossa, essa TV é muito cara, galera. Comprei a TV por quase 400 bucks. Caraca, é caro demais essa TV, hein? Mas, enfim. Galera, então, para quem aí começou a participar do sorteio, né? Para quem está participando do sorteio, é o seguinte. Amanhã, de manhã, vai estar saindo lá no meu Instagram o resultado. Já saiu hoje, beleza? Lembrando que você tem que me seguir no Instagram, tem que ser seguidor. Porque quem não é seguidor lá no Instagram não pode ver o resultado, beleza? Então tem que ser seguidor. Mas, enfim, galera. Deixa eu guardar esse ovo aqui antes que eu choco ele sem querer, né? Que não pode chocar esse ovo, não. Ó, deixa eu pegar esse shibinu aqui e vamos lá, ó. Galera, é o seguinte. Também queria falar com vocês o seguinte, né? No canal Zacode, pessoal, que é o nosso canal secundário que está aí na descrição, a gente está fazendo um sorteio lá de pets. A gente está fazendo um sorteio de dois Shadow Dragon e um Frost Dragon, beleza? E três gift cards de 25 dólares. Basta você ser inscrito no canal, simplesmente isso, e assistir pelo menos um vídeo. Demorou? Mas, enfim. Galera, os novos pets, né? No caso que eu estou falando para vocês os novos pets que estão aqui nesse vídeo, são esses pets aí, pessoal, que estão aparecendo na tela, né? O primeiro é esse macaquinho aí, pessoal. Esse macaquinho eu achei super bonitinho. Eu vi no vídeo desse gringo aí. Vocês podem ver que é um vídeo. Isso aí é a capa de um vídeo, beleza? E o segundo, pessoal. O segundo eu já vou mostrar já já para vocês, mas é o seguinte, galera. Não tem previsão ainda de estar vindo esses pets, beleza? Mas o lugar que eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal, é o lugar onde vocês vão estar indo para estar pegando esse pet de graça quando eles vierem, beleza? Eles vão vir daqui um tempinho. Não tem previsão do dia ainda, mas vão vir daqui coisa de um mês, beleza? Então, é isso. Ó, deixa eu estar vindo aqui, pessoal, porque é no centro que a gente vai estar conseguindo pegar esses novos pets, como sempre, né? Como todo evento geralmente é. Só que esses pets aí, pessoal, tem uma forma de pegar de graça. Porém, somente na primeira hora do evento, pessoal, vai ser possível estar pegando eles de graça. Como assim na primeira hora do evento, Zapinha? Seguinte, pessoal. Vocês sabem que geralmente atualiza aí uma hora da tarde, né? Meio dia. Então, por exemplo, se atualizar meio dia, pessoal, somente das meio dia até as uma hora da tarde vocês vão estar conseguindo fazer esse bug para estar pegando aí de graça, beleza? Depois disso, não dá mais, não dá mais. E o outro pet, pessoal, é esse Skelet Rex aí, né? O Skelet Rex, ele já tinha vindo há um tempo aí os youtubers falando dele, né? E tal. Só que ele não veio para o jogo em si. Ele não veio para o jogo em si 100%. Então, é um Skelet Rex diferente, beleza? É um Skelet Rex diferente. Não é Rex não, pessoal. Perdão. É como se fosse um Shadow. Entendeu? É como se fosse um Shadow Dragon. Mas esse aí, pessoal, no caso, é um Skelet Dragon. Falei, estava falando errado. Estou falando Skelet Rex do Halloween. Mas, enfim, pessoal. É esse aí que vocês viram na tela aí, beleza? E, galera, seguinte. Tudo que eu queria de vocês, pessoal, simplesmente que vocês aí fossem se inscrevessem no canal, beleza? É a única coisa que eu peço para vocês aí. Mas, enfim, galera. Vou mostrar o bug para vocês aqui agora, que é o seguinte. Vocês vão ter que estar vindo, pessoal, aqui do outro lado. Deixa eu pegar até meu gancho para ir mais rápido. Cadê meu ganchinho? Meu ganchinho. Tá, está meio bugadinho aqui. O Adopt Me está meio lerdo esses dias. Não sei porquê. Mas, enfim. Vamos pegar o ganchinho aqui, ó. First Buy. Beleza? Vamos pegar o ganchinho. E a gente, pessoal, vai estar vindo aqui, ó. Ali do outro lado. Nossa, já... Não. Opa. Peraí, peraí. Não é desse lado aqui, não, pessoal. Perdão. É desse lado aqui mesmo, ó. Daqui do lado do evento. Beleza. A gente vai estar chegando aqui, pessoal. E vai ter um lugar aqui onde vai ter como bugar. Isso mesmo. Vai ter como bugar. Se eu não me engano, é aqui, galera. A gente vai vir aqui dentro do castelo. Por quê, pessoal? Dentro do castelo. Porque aqui onde tem todos os eventos que vai atualizar, pessoal, sempre vem aqui. Vocês sabem disso. Então, a gente vai estar entrando aqui, pessoal. Onde compra pet. E calma aí que é um lugar super secreto que muita pouca pessoa sabe, beleza? Vamos estar entrando aqui, então. Esperar aí. A gente vai estar vindo aqui pro canto, galera, ó. Se liga. A gente vai estar vindo pra cá, beleza? Chegando aqui, galera. Não precisa mais nem do gancho. A gente vai estar vindo aqui, ó. Se a gente seguir reto aqui, a gente vai perceber que tem um negocinho aqui, ó. Se a gente seguir reto pra essa parede, a gente vai, ó, entrar dentro da parede, galera. Entramos dentro da parede. É só a gente seguir mais reto aqui, ó. Que aqui tem uma passagem bem secreta mesmo, de onde a gente vai seguir aqui reto. Beleza. E chegamos, galera. Beleza. O próximo evento, pessoal, também vai ter um castelo, beleza? Vocês vão estar entrando no castelo aí. Na verdade, é o mesmo lugar do mapa, beleza? É como se fosse um castelo também. Vocês vão estar entrando. É o mesmo castelo desse aqui, pessoal, só que não é de gelo, beleza? Não tem imagem do castelo ainda, mas é um castelo. Vocês vão estar chegando aqui, pessoal, ó. E vocês vão estar fazendo o seguinte, vocês vão se tacar daqui, beleza? Ó. E é isso aí, galera. A gente vai chegar aqui no cantinho. E, beleza. Pronto, pessoal. Esse aqui é o cantinho bugado. Vocês podem ver aqui, ó. É um cantinho muito secreto. A gente vai estar digitando, pessoal, barra console, beleza? Opa. Barra console. Beleza, barra console. Vocês vão ter que ter um ovo na mão, pessoal. Vocês vão ter que ativar o warning, o information. Vão em memory. Clica em log, pessoal, beleza? E vão aqui, ó. Em psych step. Psych step, pessoal, vocês vão colocar aqui nesse pontinho aqui, ó. Clicou no pontinho, aí o gráfico vai fazer isso, pessoal. Vocês vão ver aqui em search. Barra get new pet skeleton monkey, beleza? Barra get new pet skeleton monkey. Vocês vão colocar 042-896. 042-896, beleza? Dão enter, pessoal. Fechou aqui. Vão relogar do adopt, beleza? Beleza? Vão sair aqui, ó. Vão fechar o Roblox inteiro. E vão abrir de novo. E o pet vai estar na conta de vocês, beleza? Mas, enfim, pessoal. Somente quando atualizar vai ser possível fazer isso. Lembrando que somente na primeira hora que atualizar, beleza? Mas, enfim. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro. Até mais junto. Valeu, falou e tchau.